Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando da jornada vocacional em Belém. Centenas de jovens participaram do dia de programações organizado pelo Serviço de Animação Vocacional para discernimento da vocação dentro da igreja. Possamos nos colocar diante do Senhor como Maria, contemplando este mistério, aceitando na nossa vida os sofrimentos que existem, as feridas. Adoração, cantos e louvores. Assim foi mais uma edição da Jornada Vocacional 2017. Em parceria com o Serviço de Animação Vocacional, a Arquidiocese de Belém realiza o evento anualmente. Com a pretensão de animar e despertar no jovem a vocação para ouvir o chamado a ser serviço através da vocação dentro da igreja. Uma vez João Paulo II disse a bispos e sacerdotes, vocês têm que chamar. Nós temos o dever de chamar. Na minha vida de padre, de bispo, eu experimentei muitas e muitas vezes ter a coragem de chamar um jovem. Chegar perto de um rapaz e uma moça e dizer, o que Deus está querendo de você? É por causa disso que eu tive essa ideia da Jornada Vocacional, quando propus a Arquidiocese e a ideia foi aceita. E nós temos realizado cada ano este dia, que é uma espécie de laboratório das vocações. Provocando os nossos jovens a darem uma resposta a Deus. Agora mesmo uma jovem chegou perto de mim e disse assim, eu estou com medo. E eu perguntei, medo de quê? Medo daquilo que Deus está me fazendo entender hoje. E eu disse a ela, coragem, dê a sua resposta a Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi o lema escolhido para a jornada deste ano, que teve inspiração no ano mariano. A nossa juventude está aberta para o chamado de Deus, para viver a vocação do matrimônio, da vida religiosa, da vida sacerdotal, nas comunidades de vida, na vida contemplativa. Então todas essas vocações têm o seu lugar na igreja e precisam ser valorizadas. É o que eu desejo que aconteça em mais esta Jornada Vocacional. E falando em encontro vocacional, neste domingo a comunidade Maíra realiza o esme aqui, no Centro de Evangelização por Maria a Jesus. O encontro vocacional permitirá aos interessados um conhecimento maior sobre a atuação da comunidade, seu carisma e espiritualidade. O Centro de Evangelização está situado na Travessa 14 de março, número 1182, entre as ruas Boa Ventura da Silva e Domingos Marreiros, no bairro do Marizal, em Belém. E essa semana o Papa Francisco comemorou quatro anos de pontificado. Ele é o primeiro Papa latino-americano da história. É também o primeiro Papa nascido no Hemisfério Sul e o primeiro proveniente da Ordem dos Jesuítas. No dia 26, a comunidade Shalom realiza um encontro vocacional aberto 2017, no Salão Paroquial da Paróquia de São Raimundo Nonato, a partir de 8h30 da manhã. Os participantes poderão conhecer o carisma da comunidade e discernir o chamado de Deus. A paróquia de São Raimundo Nonato está localizada na Travessa Manoel Varisto, entre a Avenida Senador Lemos e a Curuçá, aqui em Belém. E essa semana a Catedral Metropolitana de Belém recebeu a visita de Dom Carlos Lema Garcia, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. O sacerdote ministrou a palestra São José Maria Escrivá e sua proposta de santidade cotidiana. Leigos e sacerdotes puderam ouvir sobre a proposta de santificação diária, os ensinamentos de São José Maria Escrivá, santo espanhol canonizado em 2002, que Dom Carlos Lema Garcia conheceu pessoalmente. Todo mundo fala, agora eu quero ser tantequista, vai, como é que eu faço? Eu trabalho confuso, bom, mas se não uso, tem que ser tantequistas evidentemente. Mas, quantas pessoas, em média, frequentam a Palavra? O método de São José Maria Escrivá quer trazer a reflexão de que a santidade é para todos e pode ser vivida em qualquer ambiente, e que a quaresma é o período ideal para começar a aplicá-la. Ele ensina aquilo que é a doutrina hoje comum na igreja, que todos são chamados à santidade, independentemente do lugar onde cada um de nós está. Pelo sacramento do batismo, todo cristão é chamado a ser santo e a ser apóstolo, a viver a sua vida como uma missão. E São José Maria ensinava que o caminho de santidade de quem está no meio do mundo é o cumprimento fiel dos seus deveres cotidianos, que é o trabalho, que é a convivência familiar, que é a amizade com as pessoas. O bispo destacou a fé do povo da Amazônia e a devoção mariana como uma forma de chegar a Deus. A devoção mariana está definida numa frase em que Maria Santíssima, que é a única frase que ela diz em todo o Evangelho, dirigida às pessoas, que é aquela frase na cena das bodas de Caná. Ela se dirige aos empregados dizendo, fazeio o que ele vos disser. Esse é o sentido da devoção a Maria. Ela leva a Jesus e ela quer que nós conversemos com Deus para saber o que é que Deus quer e façamos a vontade de Deus. A paróquia de Nossa Senhora de Fátima realiza, a partir desta terça-feira, dia 21, um estudo teológico sobre o tema da Campanha da Fraternidade 2017 e as aparições de Nossa Senhora de Fátima. O estudo será no Centro de Evangelização de Fátima, o Cefat, com a explanação do padre Wittenberg Miranda, que é mestre em Teologia e especialista em Mariologia. E a comunidade Querigma realiza nos dias 24, 25 e 26, o Seminário de Vida no Espírito Santo, com o tema Como o Pai me amou, eu vos amei. O seminário é um momento de vivência do amor de Deus, através da abertura do coração para a ação do Espírito Santo. O seminário será realizado na sede da comunidade, na Avenida Alcino Cassela, ao lado da paróquia de São Judas Tadeu. E agora vamos falar de música. Essa semana esteve em Belém o cantor Johnny. Com 25 anos de carreira, o músico veio à capital paraense para fazer alguns shows e aproveitou para conversar com Carolina Guimarães sobre o seu trabalho. Nós estamos aqui com uma presença muito especial. É o cantor e compositor Johnny. Ele que tem uma carreira, uma história, na verdade, toda dedicada à evangelização através da música. Johnny, muito obrigada por estar aqui conosco. Aqui devemos a honra dessa visita a Belém. Que alegria, né, Caroline? Eu voltar a essa cidade que sempre me acolhe tão bem. Belém, o Pará, né? Já me identifico tanto com a cultura, mas eu vim para um show no município de Bragança. Esse show vai ser realizado dia 19. E não poderia deixar de vir aqui. A TV Nazaré, a Rádio Nazaré, que sempre me acolhe com muito carinho. Partilhar um pouco do que está acontecendo. Eu também participei da missa lá no Coração Eucarístico. Foi um momento muito bonito, cantei. E sempre que venho a Belém, faço questão de passar por aqui para trazer o meu abraço, o meu carinho a vocês. E sempre tem uma data marcada, né? Por exemplo, você está vindo agora, esse final de semana, mas já tem data marcada para retornar a Belém também. Verdade. Por ocasião da festa da Divina Misericórdia, né? Domingo depois da Páscoa, estarei de volta. Eu acho que tem mais de 20 anos que eu faço Brasília, Belém, constantemente. Até todos os meses vem. E esse ano tem uma novidade boa, né, gente? Até que, enfim, eu fui convidado para cantar no Círio mesmo de Nazaré, participar dessa festa linda. Porque venho por ocasião do Círio Musical, mas dessa vez eu venho mesmo para participar do Círio, para vivenciar essa experiência bonita, desse povo que ganha as ruas da cidade. Eu imagino, sabe, aquelas pessoas... Eu ainda não vi, mas só pela televisão... Você nunca participou do Círio mesmo. Do Círio. Então agora eu vou ter essa oportunidade. Ver o povo olhando para a Nossa Senhora como quem diz eu quero amar o Seu Filho Jesus, eu quero estar a caminho, eu quero ser forte na caminhada, como alguém que realmente consagre a sua vida a Deus, nessa experiência linda, nessa... Nesse Círio, nessa peregrinação, nessa procissão, né? Eu quero viver essa experiência. Ver aquelas pessoas que querem tocar naquela corda, eu imagino como aquelas pessoas que querem tocar o manto de Jesus. Sabe, eu associo muito isso e sou muito sensível a essas coisas. E quero fazer muitas músicas para o Círio. E eu tenho que viver na íntegra essa experiência. Celebre, adore, adore, o Rei Jesus, o Rei Jesus. Quem ser feliz, canse, quer ser feliz, canse. Quem ser feliz, diga-se a vida. Vamos lá comigo. Quer ser feliz, canse, quer ser feliz, grite. Falando em Coisa Boa, falar sobre esse novo trabalho que você está lançando. Pode contar um pouquinho para a gente. Um toque de fé, né, gente? Foi um CD que nasceu no ano da fé. Eu comecei a escrever e eu estou muito atento a isso. Como eu falei, a sensibilidade. São músicas inéditas, sensível àquilo que está acontecendo e que a igreja está nos pedindo. Música baseada no sino das famílias. É uma das canções. A jornada mundial da juventude. Eu retratei em algumas canções, como Jovens na Fé. Mãe da Juventude. Olhando aí para essa moçada, para esses adolescentes, para esses nossos jovens. Vocês são muito especiais. Olha só, Deus confiou a Nossa Senhora quando ela tinha entre 16 e 17 anos uma missão tão nobre. Deus confia em você. Que você não estrague a sua juventude com as drogas. Que você saiba esperar o tempo certo para cada coisa. Que a sua sexualidade se torne mais santo. Tem tanta coisa bonita que a gente pode viver. Eu tive essa graça de viver uma experiência tão bonita na minha juventude. E o maior presente que eu ganhei da minha família foi ter conhecido Jesus. E a rádio, naquele momento, foi muito importante. Eu lembro do papai sempre falar para a gente, ó, seis horas todo mundo vai rezar. Aí reunimos para rezar o texto e a emissora de rádio. Na época era a Rádio Aparecida. E a gente rezava ali e aquilo foi chegando para nós. E tudo aquilo que a gente foi vivendo, a gente quis depois viver também na experiência. Eu como homem casado, como pai, como esposo, quis também viver essa experiência daquilo que a gente viveu lá em casa. E isso que é interessante a gente levar a nossa experiência de vida, de quem acredita em dias melhores, em quem aposta no reino com alegria, com entusiasmo e com vontade de ver acontecer aquilo que foi bom na vida dos meus pais, na minha vida e na vida de outras pessoas. Esse é o projeto de evangelização. Muito bem, Johnny, muito obrigada por conversar conosco. Seja sempre muito bem-vindo a Belém e que por ocasião do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré você possa realmente viver esse momento que para nós paraenses que vivenciamos todos os anos é muito forte, imagino, para você que vai experimentar pela primeira vez. Então a gente deseja que você aproveite. Obrigado, gente. Eu quero, de fato, pedir a oração de vocês para o meu ministério, porque estamos juntos. Essa missão não é minha, ela é nossa. Compor músicas com o compromisso que temos é uma coisa muito séria. E que pela graça de Deus o artista mostre muito mais o missionário. E que pela graça de Deus também possamos juntos realizar o projeto de evangelização tão necessário, tão pertinente para o nosso tempo. Mais que ser consolado Compreender mais que ser compreendido Amar bem mais Que ser amado Pois é se doando o que mais se recebe E é esquecendo Johnny, muito obrigado por conversar conosco. Nosso bate-papo fica por aqui, mas se você é de casa e quiser rever essa entrevista, quiser conhecer um pouco mais sobre a história do Johnny, basta acessar o nosso site que é www.fundaçãonazaré.com.br Larissa, eu volto com você. Obrigado. A guarda da paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, no bairro do Benguin, em Belém, está com inscrições abertas a adultos a partir de 21 anos, jovens entre 13 e 20 anos e crianças de 5 a 12 anos. Os inscritos servirão na paróquia, na guarda adulta, jovem e mirim. Mais informações pelo telefone 3277-464. A região episcopal São Vicente de Paulo promove o mutirão de confissões até o dia 7 de abril. No próximo dia 22, será na paróquia de Nossa Senhora do Amparo e na paróquia de Santa Paula Fracinete, a partir das 18 horas. No dia 29, nas paróquias de Nossa Senhora de Guadalupe e no Divino Espírito Santo. Já no dia 31, nas paróquias de Cristo Rei e Santo Inácio de Loyola. No dia 3, na Cristo Peregrino e São José Operário. No dia 7, na paróquia de São Lucas Evangelista. E já está em Belém a imagem de Nossa Senhora Aparecida para participar das celebrações do Ano Mariano aqui no Brasil. A Carolina Guimarães conversou com o cura da Sé, o padre Roberto Cavalli, para falar sobre como vai ser essa programação aqui em Belém. É um momento de grande expectativa essa chegada da imagem. Pois é, nós temos este presente de celebrarmos juntamente com todo o Brasil, os 300 anos do achado, para vivermos o Ano Mariano, vivermos a graça de, seguindo Maria, buscarmos ser cada vez melhores cristãos. E nessa semana, é a Semana Mariana, então a programação é bastante intensa. Eu queria que o senhor falasse para o público de casa, para quem quiser acompanhar também. É, nós optamos em fazer o que? Cada região hibiscopal tem uma paróquia dedicada à Nossa Senhora. Então, foram escolhidas essas paróquias para fazer esta semana. Agora, vamos acompanhar os cartazes das festividades e eventos que vocês enviaram para a gente durante a semana. Para participar, envie para o nosso WhatsApp. O número é 9802-3444. Confira o quadro com a programação completa da visita de Nossa Senhora Aparecida em Belém. A última missa será realizada no dia 26 de março, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Neste domingo, acontece a Caminhada da Juventude da Festividade de São José em Belém. A concentração será às 16 horas, no final da Avenida Visconde de Sousa Franco. Toda quarta-feira, a Comunidade Sementes do Verbo promove uma noite de formação para casais, na Casa da Comunidade, em Coraci. E no próximo dia 24, a Igreja das Messeis, no bairro da Campina, em Belém, promove às 24 horas para o Senhor. Em abril, a Comunidade Maradentro realizará um retiro de Páscoa, no Centro de Cultura e Formação Cristana. Também em abril, entre os dias 7 e 9, a Comunidade Nova Aliança realiza um retiro para casais. Pastor Ege, ficando por aqui, eu lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões, reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp, o número é 988023444. E a todos, obrigada pela companhia, um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa.